Os números de ocupação do Hospital São José em Tijucas continuam caindo gradativamente. Na noite desta terça-feira, um boletim informativo confirmou que a unidade hospitalar tem apenas um leito dos 20 disponíveis ocupado por pacientes com coronavírus. Desta forma, o São José passa a ter a taxa de ocupação de apenas 5%. No dia 17 de março, era de 115%. Neste momento, o único enfermo da doença está internado na ala de enfermaria e já realizou o exame que confirmou a contaminação pelo vírus. Enquanto o número de ocupação diminui, a quantidade de pessoas vacinadas cresce. Na capital do Vale, 5.035 moradores já receberam a primeira dose do imunizante. 1.861 já receberam a dose complementar e estão 100% imunizadas contra a covid-19. Durante o feriado de Tiradentes, nesta quarta-feira, a campanha de vacinação continuou no município, contemplando idosos entre 70 e 72 anos, que já receberam a primeira aplicação e já estão liberados para receber a segunda. O drive-thru de vacinação teve início às 7h30 da manhã e se estendeu até às 12h no Centro de Eventos João Baier Neto.